Música Boa demais, estamos aqui no Louvor Som falando de músicas, falando de pessoas talentosas e acreditando que tudo vai dar certo. E eu quero que você seja cada vez mais feliz. Entretanto, na certeza é que você precisa lutar para transpor as suas barreiras. Não adianta você achar que tudo vai dar certo se você não se dedicar, se você não se esmerilhar naquilo que você quer. Só a persistência te faz vencer. Sonho e vontade não te fazem chegar em lugar nenhum, mas a sua constância, a sua persistência, isso te faz vencer. E é o Louvor Som e hoje eu estou com uma das maiores, um dos maiores nomes da música popular aqui no programa. Que mais tarde ele vai se transformar em um dos principais ícones da música popular evangélica. É evangélica, ele foi do Grupo Os Morenos, fez sucesso com todos os grupos de pagode que foram sucessos. Foi Faustão, foi Bolinha, não, Bolinha, ele foi... Luciano, filho, ele foi do Bolinha, no Bolinha não, ele é menino, no Bolinha ele não foi. Senhoras e senhores, eu quero apresentar com todo carinho o Vaguinho, Vaguinho, que honra, que prazer. Uma honra toda minha, Júlio, uma alegria muito grande poder estar aqui com você, pra falar pra essa galera aí, som, louvor, né? Muito bom a gente poder estar junto de novo, né? Coisa boa, junto de novo, trabalhamos juntos. Tantos anos, né? E sempre muito bom estar com os amigos, com os irmãos, pra falar aí das coisas boas da vida, né? Agora, você começou aí com um texto tão bonito que eu me lembrei até de uma música minha, que a música mais recente que eu gravei agora, o nome da música é Perseverar. Eu quero que você cante um pedacinho pra mim. Perseverar. Manda mais uma balinha. Como a gente vai cantar outras duas músicas, né? Perseverar, tudo aquilo que você falou tá nessa música. Coisa linda. Sonhos são feitos pra gente correr atrás. Perseverar, desistir jamais. O ela, a corrente, a aliança, a esperança pra vencer. O amor, a família, o trabalho, a alegria de viver com Deus. Eu sei que vai dar certo com Deus. Não pode dar errado com Deus. A vitória já é nossa com Deus. Eita, coisa linda. Deixa eu falar pra você em casa. O Vaguinho é uma daquelas figuras que a gente fala assim, Deus, como é que uma pessoa pode vir com uma luz, com um brilho como esse, com uma simpatia? Eu posso dizer isso porque trabalhamos juntos. E ele nunca foi diferente dessa pessoa humana, gente boa, ajudadora. Agora, Vaguinho, eu fico aqui a pensar. No passado, cantando no secular, com todos os sucessos. Eu não sei se eu falo, o Luciano comentou comigo. Júlio, pede pra ele cantar um dos sucessos do passado, tá? Bom, o Luciano pediu, vou falar. Manda pra mim, manda pra mim. Foram muitas músicas, né? Pra você lembrar em casa deste homem. Coisa linda, coisa linda. Fiz parte ali do Grupo Os Morenos, né? Fui fundador dos Morenos, né? Dei o nome ali ao grupo. E, em 94, a gente começou, né? A primeira música nossa foi uma música que eu acredito que o Brasil inteiro conheça até hoje. A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia Um ano é demais pra ficar sem você Dona do meu coração Cordeirinho, né? Te amo Te amo Demais, meu bem Gostoso é saber que você gosta assim de mim também E, em 97, a gente gravou uma música também Que até hoje é uma das músicas mais tocadas na rádio Tem mais de 50 regravações Que eu acredito que muita gente conhece, né? Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Foi preciso perder Pra aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Não se deve largar jamais A mina de fé A mina de fé Não fala isso E a mina de fé é responsável por eu estar aqui hoje, hein? Você sabe que você estava cantando A Mina de Fé Beterrava estava chorando, é o nosso câmera, não é? Eles eram bagunços Eu senti que os olhos dele já começaram a lacrimejar A coisa lacrimejando, né? E Beterrava, segura, vai dar tudo certo, filho Perdeu, mas Deus vai mandar outra pra você Ô, Vadinho O que faz um homem, um cantor Com uma carreira consolidada Indo em todos os principais programas da televisão brasileira No Brasil Shows, agendas cheias no Brasil inteiro Um dia falar Algo não vai bem Algo precisa mudar Como é que foi essa transferência do secular pra cá? Júlio, eu posso dizer que Deus permitiu De acontecer muita coisa na minha vida Pra eu poder entender, né? Quando eu achava que eu tinha tudo na minha vida Tudo aquilo que eu almejei como cantor Como compositor também Gravei muitas músicas, né? Que fazem sucesso até hoje Que são de minha autoria Por exemplo, Sorriso Maroto O meu coração está deserto É minha Boca louca Brigou comigo tanto castigo e dor Será que não sobra um pouquinho de amor? Também é minha Pichote Olha, eu me amarro na sua franqueza Mas dói, eu ouvi dizer que você se cansou E tem Swing Simpatia Os queridinhos do Luciano Vem ficar na minha vida Pra sempre Pra sempre Também é minha Negritude Júnior Um grande sucesso Negritude Meu amigo Netinho de Paula Meu irmãozão Gravou A Princesa e o Plebeu também Que é de minha autoria E agora o que é que eu faço Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história Da Princesa e do Plebeu E isso foi um dos maiores sucessos De Netinho Grupo Raça também, né? Gato Manhoso Sei que eu não posso mais me perder Pois meu prêmio foi te ganhar Sem você há muito tempo eu fiquei E tem também as cunhas morendas também, né? Tá afim de sambar, já pode chegar Que o samba da gente também era minha Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho De olho também era minha Aí tem também com o El Tchan Três sucessos do El Tchan São de minha autoria, né? Mão Boba É... Você não fala do Sibantian não Que você já viu que o Luciano Já deu um pulo ali Já ficou vermelho Já ficou vermelho Já ficou vermelho Deu um pulo E tem o Molejo, né? Ele se deteve de novo Que tá no programa E o Molejo também gravou duas músicas minhas Que fez muito sucesso, né? Quem samba com o Molejo Samba é diferente, viu? Por favor Eu vou ensinar como é que se faz É minha E tem uma outra música também Que o Molejo gravou minha Que tem 30 anos Interessante Quando eu falo em algum lugar Que essa música é minha Eu vejo criança de 5 anos De 10 anos Cantando a música Isso é um sucesso eterno É uma música que eu fiz Há 30 e poucos anos atrás Que é assim, ó Brincadeira de criança Como é bom Como é bom Guardo ainda na lembrança Como é bom Como é bom Deixa eu falar pra você aqui na 1 Deixa eu falar Essa música Que o Wagner tá cantando Sem dúvida nenhuma Foi uma música Que explodiu com eles Explodiu E verdadeiramente Do Molejo Molejo Todos os programas Era todo o final de semana E a música Só a canção Não, até hoje Quando o Molejo Vai fazer alguma apresentação Algum programa de televisão Lançar música nova Tem muitas músicas de sucesso Que eles fizeram E fazem até hoje O Molejo tá aí Trabalhando há 30 e poucos anos Fazendo sucesso E sempre que ele chega Em um programa O Andrézinho Às vezes me liga O Anderson também me liga Meu irmão Oxa, faz mais uma música aí pra gente Eu falei, já era Agora é só pra Jesus Agora mudou E sempre que eles chegam Em algum programa Eles tem que cantar Música de sucesso atual E sempre a direção do programa Tem que cantar Brincadeira de criança também É um sucesso É um ícone Aí você me diz Tá lá Você em casa Deixa eu falar aqui Com a câmera 1 E falar uma coisa pra você Esse homem tinha tudo Que um cantor Que um artista procurava Veja que coisa interessante Sucesso Um dos maiores compositores De todos os tempos Porque tudo que ele cantou aqui É sucesso De milhões de cópias Que levantou a vida De muitos artistas Aí você fala Esse cara não precisa de mais nada Viaja, sucesso, música, fama Dinheiro Já não era mais problemas Mas no momento da tua vida Você restarta Vira a chave E diz Opa Segura o tambor Que alguma coisa não tá legal Júlio Veio o sucesso Veio fama Veio o dinheiro Veio as realizações Profissionais Materiais Através da música Do samba Do pagode Das composições Dos shows Eu pude dar uma vida melhor Pra minha família Pude tirar meus pais Da favela Pude ajudar minha irmã Ajudar minha filha Você é da onde? Eu fui na Cive Criado na Complexo da Penha Na Vila Cruzeiro A Complexo da Penha Vem em cima Na Rua 17 Me ensina uma coisa aqui O Complexo da Penha Hoje se confunde Com o Complexo de Israel? Não Não, não Não tem nada a ver Uma coisa com a outra O Complexo da Penha É ali um complexo De comunidades ali Da Penha Que reúne ali A Vila Cruzeiro Merindiba Caracol Chatuba Morro da Fé Morro do Sereno Vai até lá atrás Em Olaria Pega ali Uma parte ali Por trás de Olaria Vacaria É muito grande É um complexo muito grande Grotão É um complexo ali De quatro bicas Mas reúne mais ou menos ali Não dá pra falar agora De chutar Mas umas dez Comunidades Que são reunidas Num complexo só Que é o Complexo da Penha E aí você atravessa Em Olaria Pro outro lado Você tem um complexo Do Alemão Do Alemão Já são mais um complexo De comunidade Mais um número grande Eu fico preocupado Deixa eu falar pra você A Taizinha mora em Maricá Trinta anos Ela só sabe o nome da rua dela Ele aqui falou O mapa de toda a geoposicionamento De lá A Taizinha só sabe o nome da rua Que ela mora Mas vamos lá Você sai dali E tudo isso Te deu essa oportunidade Isso Nasci ali Fui criado ali Minha família muito envolvida No meio do cacique de Ramos Minha avó foi uma das cofundadoras Do cacique Minha avó falecida Dona Concha Meu pai Minha mãe Começaram a namorar Dentro do cacique de Ramos E ali eu nasci E cresci Dentro daquele ambiente Já tendo aquela relação Ali com o samba Com os instrumentos de percussão E fui crescendo Dentro desse Da cultura Comecei a compor ainda cedo De 16, 17 anos Já estava compondo músicas E até chegar Onde eu cheguei Como cantor Como compositor E quando eu achava Que eu tinha tudo Tudo montado Sonho realizado Famoso como cantor Reconhecido como intérprete Como produtor Como compositor E eu senti um vazio Dentro de mim Que não foi preenchido Por nada Aquilo que o mundo Me deu e me ofereceu Nesse vazio Eu fui preencher Com aquelas coisas Que estavam ao meu alcance Que eu já conhecia Cocaína Maconha Bebida alcoólica Whisky E quando eu percebi Eu estava já aprisionado Naquilo Famoso Fazendo sucesso Mas colocava a cabeça No travesseiro Era um vazio Que eu não entendi o porquê Uma tristeza inexplicável E eu Cada vez mais Preenchendo esse vazio Com aquilo Que eu tinha ao meu alcance Bebida Principalmente Whisky E cocaína E quando eu me vi Eu estava um homem aprisionado Quando eu saí dos morenos No final de 99 Para iniciar minha carreira No ano de 2000 Eu estava então Realizando tudo aquilo Que eu sonhei Que eu almejei Como cantor Tudo que você buscou Para a sua vida Como empreendedor também Porque aí já era A minha empresa Não eram os morenos Que eu dividia Com todo mundo Mesmo eu tendo Sido fundador E eu que montei o grupo Quando eu saí Eu passei o nome Para eles Tudo e montei A minha empresa A Vaguinha Produções E ali Que eu já tinha Também a empresa E ali Então agora Eu gerenciava A minha carreira Um escritório Na barra 20 shows por mês Uma equipe De mais de 30 pessoas Entre músicos Dançarinos Segurança Motorista Road Técnico Equipe A assessoria De imprensa Tudo Eram mais de 30 pessoas Sob a minha responsabilidade E eu ali Tocando tudo aquilo ali Ganhando muito dinheiro Agora era eu O gestor do meu negócio Da minha carreira Mas Continuava sentindo Aquele vazio Nesse momento Desse vazio Que é uma transição Que Deus já começa Preparar a terra Para você chegar A Canã A sua Canã espiritual Alguma música Você lançou Que firmava muito O vazio E a procura Da tua alma Não, não Sempre músicas A gente como Eu era um compositor Que estava bem antenado No que estava acontecendo E a gente Como eu tinha uma veia Muito forte Tanto para o romântico Quanto para a música Que fazia as pessoas Dançar também Tanto é que As músicas do Molejo Três músicas do El Chan De sucesso também São minhas Aquele que não tem mão boba É minha Chama essa lorinha Para sambar Chama essa morena Para quebrar E a outra É O Chan do Brasil É boca É mesmo Também era minha Tinha com a gangue Do samba Uma menininha Bonitinha Que chegou No pagode Ela é da gangue Então o meu show Era um show assim Que tinha músicas românticas De sucesso Todas de minha autoria E muitas músicas Para o pessoal dançar Então era um show Que a galera gostava muito Então a gente Trabalhava bastante Ganhava muito dinheiro Mas eu cheguei Em determinado momento Da minha carreira Já na carreira solo No primeiro ano Da carreira solo No final do ano 2000 Que eu assim Todos os meus dias De folga Eu fazia show Quinta, sexta, sábado e domingo Segunda, terça e quarta Eu estava usando droga Bebendo Para preencher aquele vazio Para fugir um pouco Daquele mundo De responsabilidade Que eu tinha E nisso aí Eu fui me afundando Cada vez mais Ainda nessa Busca Nessa procura De preencher De buscar Uma alegria Que eu não estava Conseguindo alcançar Mesmo com meus sonhos Realizados Eu resolvi Me separar Da minha esposa Para, para, para Deixa eu falar com você aqui A gente vai para um breve comercial Ele vai contar Essa parte Dois aí Você sentiu Que o bagulho é doido Cara, sucesso Mulheres Drogas Tudo aquilo Que para muita gente É o ápice Da vida Mas para ele A coisa começa a estreitar Segura aí Vou lá na dois Hein filho É pá Vou voltar para um E bola A gente está com você já já Segura um pouquinho